Mas minha vida é eterna, não quer essa, é não se perde, Deus não quer que nenhum se perde, Deus quer que todo mundo se salve, Jesus falou em João 14.6 também, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém não para o setor, só o Espírito pode ler, nesse momento, só que eu estou adendo, porque eu lia muito tempo, mas eu vou até Deus escrever no meu coração, assim como Deus fez com o Salve, Deus faz um pouco também com a gente que procura amar a Deus, né? Amar a Deus e o seu Teus Anfim, a gente deve fazer isso, pois vai, vou cantar sempre indo aqui, É assim, meu Deus E a noite é quando a panga, antes de o Salve saia, ela me ouvi sabendo, ela me ouvi a falar, Mata falou com Jesus, Senhor, o quanto eu tenho sufrido, Que eu tivesse já aqui, meus irmãos não teria morrido, Mata falou com Jesus, Senhor, o quanto eu tenho sufrido, Que eu tivesse já aqui, meus irmãos não teria morrido, Ele se olhou para o céu, e começou o morral, Ele abriu os olhos, morando do lado, se vai matar, Jesus falou uma massa, a prática já quer de calma Quando aquele que crê em mim ainda te borrar me vela Deus falou uma massa, a prática já quer de calma Quando aquele que crê em mim ainda te borrar me vela Deus tem a distância e a escavação Quando aquele que crê em mim ainda te borrar me vela Deus falou uma massa, eu quero que crê em mim Quando aquele que crê em mim ainda te borrar me vela Deus falou uma massa, o que crê em mim ainda te borrar me velas Porque Deus guardou todas as suas palavras que eu vi, guardou no meu coração, para na hora que eu cresci, eu tive que fugir. Deus me mandou, depois pode dizer, porque é que está escrito, né? Mas, quando eu cantava, eu queria fazer muita música, eu não tenho condição de dizer que sou compositor, porque eu não tenho uma fita, eu não tenho...